Salve família, aqui é o Jorge para mais um vídeo do projeto sombinario.com E nesse vídeo eu vou falar sobre mixagem de rap em um beat fechado Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre esse assunto aqui no canal Tem um vídeo chamado mixagem de rap em beat fechado parte 1 e parte 2 E eu tô aqui agora, depois de um tempo, fazendo a parte 3 Porque eu achei necessário falar sobre esse assunto também E eu tô aproveitando o gancho lá do nosso grupo de mentoria do curso Fórmula de Mixagem O nosso curso de mixagem tem um grupo exclusivo no Telegram Onde eu acompanho mais de perto os alunos e posso dar uma direção ainda maior Um suporte ainda melhor Então lá a gente acaba fechando algumas parcerias de trabalho também A galera vai trocando ideia e firmando verdadeiras amizades Isso é muito bacana E nos vídeos passados sobre esse assunto eu expliquei algumas técnicas Mostrei algumas possibilidades E agora eu vou mostrar uma possibilidade que é muito simples E eu descobri assim, cara, observando a galera que o pessoal que trabalha com rap Não vislumbrava essa possibilidade Que é uma possibilidade que é muito comum pra você que trabalha com outros gêneros musicais Como rock, pop, sertanejo, reggae, death metal e por aí vai Que é fazer um drum replace, né? Que é fazer uma reposição de sample Geralmente o que acontece é o seguinte O artista, ele vai lá, baixa um beat da internet Geralmente tá em MP3 E algumas vezes esses beats não estão tão bem mixados Ou na hora que a pessoa vai misturar a voz, né? Mixar a voz com o beat Acaba perdendo grave, acaba perdendo algumas coisas legais Perdendo alguns graves, perdendo profundidade Ambiência, né? A voz fica descolada do beat e tudo Vários problemas E um dos maiores problemas, ao meu ver, nesse tipo de técnica De você trabalhar com beat fechado É que você perde o principal de um beat de rap Que é o kick e a snare, né, cara? A kick e a snare, elas precisam bater forte Elas precisam fazer o falante se mover Você precisa mover partículas de ar na atmosfera Pro negócio bater bem, cara Senão fica aquela mix plana, toda achatada Você escuta a voz, mas o beat, sei lá, cara Parece que passou um rolo com pressão em cima E você não consegue ouvir o kick direito O long-end não fica bacana Isso é normal, isso acontece com muita gente Por exemplo, quando a gente tá gravando uma banda Vai uma banda gravar aí no seu estúdio No seu home studio E digamos que o baterista, ele errou algumas notas no kick O kick não ficou legal E, sei lá, a banda não tem mais orçamento pra gravar de novo Vocês não vão gravar de novo E você tem aquele take ali pra trabalhar Você tem que se virar com aquele material de áudio Que você tem ali Muitas vezes, então, a gente usa a técnica de trigger, né? De triggar esse som dessa bateria que não ficou tão bem E fazer uma reposição com um sample Mais ou menos no mesmo timbre E no beat de rap é a mesma coisa É só você visualizar por outro parâmetro Digamos que o kick e o snare não sejam suficientes Pra dar aquele impacto que a música pede, né? Que a sua referência pede Você pode muito bem pegar um kick e o snare Com um timbre parecido Com um beat original E você colar em cima Daí entram algumas questões Que você pode descaracterizar o trabalho do beatmaker, né? Você pode estragar o trabalho do cara Então é um trabalho que você tem que ter uma certa sensibilidade pra fazer Você precisa ter um ouvido pra escolher o timbre exato Pra você não descaracterizar todo o trabalho E lá no nosso grupo de mentoria Um dos nossos alunos Ele pegou um beat desses fechados E gravou a voz em cima Ele tá bem no início ainda Ele tá começando agora O fórmula de mixagem Que é o nosso curso de mixagem Ele é desde o básico mesmo Até o avançado do avançado, assim, cara Com técnicas que você nunca vai encontrar aqui no YouTube Pelo menos eu nunca vi E também eu não vi nenhum curso ainda Ensinando as coisas que tem lá Olha que eu saio comprando todos os cursos, assim Porque eu gosto muito de aprender sobre esse assunto E realmente, igual fórmula de mixagem, não tem São mais de 50 horas de conteúdo, cara É muita coisa E meu conteúdo, ele geralmente, ele é rápido Eu não fico enrolando Eu vou direto ao ponto É diferente aqui dos vídeos do YouTube Que a gente tem que explicar o máximo de coisa Mas em curto período de tempo Lá no curso, não Os vídeos são sequenciados Todo vídeo tem começo, meio e fim Tudo muito bem estruturado Diferente do conteúdo desse Que a gente cria pro YouTube Enfim, a situação é a seguinte Ele me perguntou Jorge, o que eu faço pra melhorar esse beat? Eu falei Cara, faz esse kick saltar da música Esse kick tá preso Parece que tá preso dentro de uma caixa Vamos dar uma escutada aqui Pra gente ter ideia, né? Então tava desse jeito aqui antes Então ele pegou esse beat já desse jeito E você vê que não tem muito impacto, né, cara? Tá meio plano Você vê que é só um MP3 Já tá com a voz gravada, né? No caso aqui é só um exemplo Claro que a voz já tá separada aqui do beat E tudo Aí você usando as técnicas E os recursos que eu utilizei Nos vídeos anteriores Juntamente com o que eu vou explicar aqui E você consegue ter uma track perfeita E depois de tudo, né? Ficou isso aqui Então você consegue agora sentir o kick, né, cara? E o snare batendo bem na nossa cara Que é o que o gênero pede, né? Esse estilo musical pede kicks e snare bem fortes Música eletrônica em geral E o que eu fiz, cara? Eu fiz uma reposição de samples simples, né? Eu carreguei alguns samples aqui no impact Né? Um kick Snare E saí sequenciando as batidas aqui Num braço mesmo Simples assim Só em fazer isso aqui Eu já recuperei o estralo, né? Do beat, né? Agora o beat pode estralar nas caixas de som Claro, você tem que casar a fase, né, cara? Você tem que colocar num ponto certinho Pra você não perder frequência disso Então, a fase já tá tudo alinhada aqui, né? A snare eu tive que alinhar aqui a fase Na verdade, só inverti a polaridade E no kick não precisou fazer nada O sample que eu já escolhi aqui Casou direitinho com o kick original Isso é bom, tá? Mas geralmente você vai precisar Ajustar o delay, tá? Aqui tá o kick original Então você vai pegar o teu sample E vai ter que deixar ele, ó Perfeito Casadinho, tá? Pra isso a gente tem alguns plugins, né? Tem um auto-line Waves Ai, cara Waves in phase A gente já fez tutorial desse plugin aqui no canal também Que pode te ajudar a alinhar a fase E você ter uma track perfeita Outra coisa que eu precisei fazer também, né? É abrir espaço Aqui dentro Dessa track, né? Então eu fiz aqui Algumas equalizações mid-side Com o Pro-Kill da FabFilter Então eu trazendo aqui Mais corpo pra voz, né? Pra voz vir mais pra frente e tal Né? Algumas frequências de corte e tudo Fiz um tratamento Dá mais corpo, né? Pro esquema todo E depois eu vim fazendo aqui um sidechain Com o F6 da Waves, né? Com o equalizador dinâmico Embora o Pro-Kill também seja dinâmico Ele não tem controle de ataque e release Nas frequências individuais E pra essa tarefa de kick Instrumento com transiente muito rápido Esse plugin ele tem controle de ataque e release, né? Então isso ajuda muito a você encaixar isso na mixagem Através aqui desses controles de tempo Isso aqui é crucial pra esse tipo de tarefa Tá, se você não sabe controlar release Ataque Essas coisas, cara Lá no Fórmula de Mixagem tem um módulo completo Só falando sobre compressão Quais os tipos de compressores Quais são as suas características Então existem compressores do tipo Very Nu Opto Fat Então são vários tipos de compressores Cada um com sua característica e tudo E equalizadores também Então na mixagem Então na mixagem é uma variedade de recursos muito grande Que a gente tem, né? Muitas ferramentas Muitas técnicas e tudo E isso tá tudo bem disposto lá Tudo bem organizado lá na nossa área de membros Eu fiz aqui, né? Um tratamento também sidechain Então é abrindo espaço, né? Pro kick E é isso No kick eu Dei mais impacto aqui nos transientes iniciais Pra dar mais estalo e tudo Coloquei mais corpo aqui Através do Airbase Da Waves Snap Praticamente Mesmo esquema, né? E é isso E claro, trabalho na Master Simulador de fita Depois eu vim com Distressor Depois eu vim com Big Cell Uma equalização muito louca aqui Vim com o lift, né? Porque eu gosto muito do soft clip dele, né? Pra dar uma cortada ali nos picos Bem radical E um limiter no finalzinho aí, né? Um limiter sendo usado da forma correta, né? É isso Então a gente teve esse resultado aqui E antigamente tava assim, né? E depois a gente transformou nisso aqui Eu tô utilizando o mute pass também, né? Eu quis trazer um pouco mais esses hi-hats pra cima Deixar eles mais impactantes Porque eles estavam muito planos, muito comprimidos Pra recuperar isso eu utilizei um transient shaper Aqui nas frequências altas Vamos dar uma olhada É isso, galera Bem simples mesmo, né? Pegar uma música aqui de um dos nossos alunos Uma música bem iniciante mesmo O cara tá começando Mesmo sendo a track feita por iniciante Dá pra gente ressuscitar isso, né, cara? Quando você tem habilidades e cartas na manga, na mixagem Você não tem nenhum limite Você consegue fazer qualquer coisa Tudo que vier na sua mente Você consegue aplicar através das ferramentas Dentro da nossa DAW É isso, então Dica simples, porém muito útil Muitas pessoas que trabalham com esse gênero musical Não se davam conta que poderiam fazer isso E você pode fazer isso aí Pra trazer sua música pra cima Beleza? Até o próximo vídeo Tchau